Bom dia, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui nesse município, ó, Rio do Oeste, aqui, ó Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí na cidade? Vamos! Aqui, ó, aqui pra trás, ó, fica Laurentino, Rio do Sul Que há nove quilômetros pra BR-470 Então, de nove quilômetros da BR-470, você vem pra cá e vem nesse município aqui, ó Tá vendo? Beleza? Vamos dar uma olhadinha? Vamos conhecer a cidade? Beleza, então! Deixa eu bater uma foto aí Muito bem Firmar desse lado aqui, ó Show? Ó, aqui é uma referência de uma foto, ó Como é que o município é, tá vendo? Aquela igreja ali, ó Logo, logo nós vamos estar lá Vou mostrar essa igreja pra vocês aí Vamos passear, então Vamos lá? Beleza, então Nós estamos no Rio do Oeste, tá, gente? Santa Catarina Ele tem esse nome por causa do Rio mesmo, que fica no lado oeste Que tem o Rio do Sul, ali no lado da BR-470, né? Ali na frente, gente, tem um... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês ali Ali, no lado esquerdo, você vai com uma gruta do Tigre Eu fui lá, gente, mas não tinha nada lá, tava fechado lá, tá? Beleza? Mas eu já tenho um vídeo aí, se tu quiser ver essa... Essa gruta aí, tá, gente? Eu fiz um vídeo já Antigo, mas tá lá Ó, a gruta do Tigre Aqui tem esse... Deixa eu filmar um pouquinho aquela coisa bonita ali, ó A casa da memória É Só que tá fechado também, né? É, a gente só vai mostrar ali, tá, né? Olha o Tigre ali, ó O Tigrão ali, ó Só deixa eu mostrar um pouquinho ali, ó Aí, ó Tá vendo? A casa da memória ali, ó Bonita, né? Ali vai pra dentro, né? Vai lá pra... Olha lá, aquela montanha lá, tá vendo? Aqui, ó É lá, ó A gruta do Tigre, é lá, tá vendo? A montanha lá, ó Aquelas pedras lá Bom, bonito, né, gente? Vamos lá pro centro Vou te falar uma referência sobre o município de Rio do Oeste Santa Catarina É terra da polenta, gente Ela fica a 250 quilômetros de Floripa O prefeito atual hoje é o senhor Arnildo Ferrari Sua população é de 8 mil pessoas aí, ó Uma altitude aqui, ó 365 metros Por isso que tava frio hoje de manhã Tava 8 graus 8 graus, né, né? Hoje de manhã Hoje é dia... É dia 15 Dia 15 de julho de 2023 Antigo nome, Barra das Pombas Depois freguesia da Barra das Pombas Porque tinha muita pomba ali, né? Não viu? Tive o nome Vila Aldolfo Conde, olha só Em 1927 A festa estadual da polenta É isso que tá acontecendo hoje, tá, gente? A polenta tem uma tonelada Uma tonelada, gente Olha só É polenta pra caramba Não é mesmo? Aí teria são os italianos, né? Que vieram da cidade de Trento Lá da Itália Em 1912 Beleza? É só uma referência pra te saber Como que é Que é o município aqui Então, você tá ali na Barra 470 Né? Uns 10 quilômetros Você tá aqui Show? Vamos te mostrar ali a prefeitura A igreja Tem uma igreja muito bonita Aqui tem um portal ali, tá vendo? Uma coisa que eu reparei aqui, pessoal As lixeiras delas é uma panela de... De... Né? Uma panela de... De polenta Aí, ó Tá vendo? Olha, gente, ó Show? Vamos lá, então Polenta, polenta Polenta, polenta Muito bom Um sábado, né? Um sábado Eu tenho outro vídeo do município aí Da polenta, tá? Por gentileza É a 20ª primeira festa da polenta Eu tenho um vídeo que eu fiz Só da polenta, tá? Agora eu tô fazendo um vídeo pra vocês Do município Tá? Por que você ainda separou? Porque lá tem uma música Né? É... La Polenta La Polenta Eles cantaram muito isso aí E essa provavelmente Provavelmente Essa música tem direitos autorais Vem, né? Então aquele vídeo ali Da polenta A gente não Não recebe nada do YouTube É lógico, gente A gente só vai mostrar A parte principal aqui, né? Em si Toda cidade é Principal Mas Vamos filmar essa avenida aqui Como é que é o nome? Olha a igreja Consegue ver a igreja, não? Olha só que legal Nós vamos lá 19 graus Agora 20 graus Tá dizendo ali, ó Ali no Cicredo, ó Tá vendo? Vem aí Foi pó 23 Foi ontem Hoje e amanhã, né? É Que é Ontem era dia 14 Hoje, dia 15 Amanhã é dia 16 De julho É a festa da polenta Tá? Vai ver que é legal A festa que eu mostrei Vou mostrar pra vocês Olha o ciclista aí Fazendo uns passeios aí, ó Essa avenida aqui É a avenida principal Do município, né? Vamos tomar um café Aonde? Não é o nome daquela padaria? Padaria Bogo É Como? Bogo Bogo Olha, ó Aqui agora é a prefeitura Vou achar um jeitinho De estacionar o carro Você vai fazer gasolina Aí tá 5, 17 Entendeu? Vamos ver aqui, ó Onde que vamos poder achar O gasolina ali sim Vai ser 7 É Aqui é a região central do município, onde tem a prefeitura, certo? Aqui tem uma turma de ciclista, que estão fazendo um passeio aqui pela região. Aqui tem umas estátuas, que os homens, né? Os tropeiros que vieram para cá, em maio de 1912, a prefeitura aí, beleza? Olha como é que eles vinham para cá, esse ali é um barco, um cachorrinho, machado, foice, tudo, né? Quanto para encarar aqui a região. Aqui é o centrão, ali tem um coreto. Pessoal, vestido nos trajes aí da festa. Pessoal, vamos dar uma olhada na igreja lá. A igreja é o caro chefe. Tudo enfeitado aí para a festa. 21ª festa da Polenta. Tem um vídeo também que eu fiz do desfile, separado. Show? Quer parar aí para falar com ela? Show? Gente, estava a 8 graus a temperatura hoje de manhã. Nós chegamos cedo hoje aqui. E estava uma neblina, gente, um frio aqui de manhã. Agora bateu-se sol lindo. Eu sabia que ia bater sol, tá? Eu vim no Google ao tempo. Vamos lá na igreja, lá em cima, tá, pessoal? Vamos ver aquela igreja bonitona lá. Interessante a história da igreja, tá, gente? Ela não tem concreto. Ela não tem... Como é que diz? Vamos entrar aqui, ó. Ferro. Ferro. É só tijolo. E o tijolo foi eles que fizeram ainda. Aí, ó. Show? É interessante, gente, que essa igreja, ela foi construída, ela demorou 20 anos, gente. Ela não tem concreto e não tem ferro, tá, gente? Olha, interessante a obra. Isso tu já manjou, cara? Naquela época construiu uma nave dessa aí, hein? Me desculpa. É bom, né, cara? Show? Aqui, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês a cidade aqui de baixo. Lá embaixo, lá, ó. Isso aí é a cidade, ó. A festa é ali, ó, no lado esquerdo, ó. Hoje de manhã eu vim aqui, era 9 horas da manhã na igreja. Tá tudo nublado aqui, tudo aqui. Aí vocês agritem se quiserem, mas tava... Tinha geada nessa grama ali, gente, ó. Tinha geada. Show, né? Show, né? Show, né? Aqui atrás da igreja tem esse momento aqui, gente, ó. Tamanho da igreja aí, ó. Eles colocaram uma iluminação. Dizem que é um espetáculo à noite aí, tá, gente? Dizem que os caras tiveram com um guindaste aí pra colocar esse... Essa iluminação lá em cima. Esse cara... Como é que pode? Na época eles fizeram isso aí sem aquele guindaste. Aqui, ó. Cidade aí, ó. Muito bom. Eu vi a igreja aberta. Vamos lá dar uma olhadinha lá dentro. A cidade lá embaixo. Rio do Oeste, gente. O problema dessa cidade é esse tal de rio, tá? Quando dá um volume muito alto aqui de água, dá problema grave aqui na cidade. Olha ele, ó. Vendo as palmeiras ali, tá ali o rio. Vamos dar uma olhada dentro da igreja, então. Paróquia Consolata. Desde 1923. Olha só, gente. Já fez 100 anos, cara. Vamos ver ali, tem uma plaquinha ali. A cidade lá embaixo. Dia lindo. Friozinho, friozinho. Nós estamos no inverno, no meio de julho. Vamos ver o que diz aqui, ó. Olha só. Viu? 100 aninhos já tem ela. Olha como é que é a igreja. Show? Só por baixo. Entrada. Então, vamos começar... Cuidado o meu Papai. Com licença... da igreja 1923 show né tudo tem uma história tudo tem uma história quando abre a tela aí que você consegue ver tudo começa assim paróquia Nossa Senhora Consolata Consolata né Rio do Oeste 100 anos cara construíram isso aqui gente essa nave desse tamanho vamos respeitar né a obra em si tá gente é isso que me chama atenção é isso tem muitas outras coisas pra mostrar no município tá né a gente tá dando só um geral pra vocês ali na frente ali tu vai lá pro município de de Itaió casa bonita ali ó tudo estrada do chão tá tudo estrada do chão tudo estrada do chão Aqui, posto oeste Abastecer as reais O cartaz está dizendo ali Cinco reais e dezoito centavos Aqui no município de Rio do Oeste Abastecer a gasolina No cartão de crédito direitinho Vendo ali Show Honesto, né Ó o jipão aí Se enfiou na lama Vamos ver como é que está aquela avenida Paralela é essa Hoje de manhã está em um desfile De pessoas aqui Que é interessante Eu fiz um vídeo, tá Tem um vídeo aí Nesse desfile Será que vai aqui, né Mas é pra lá Avenida aqui, lá Não, 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 não Tem essa aqui também Vou entrar aqui Eu quero Mostrar outra avenida Eu vou sair Vamos lá Vamos lá Olha a situação Volta e vai lá Entra mais lá Olha a turma do bicicleta aí Tá vendo? Olha lá Olha aí Olha que peguei Olha que peguei fraca aí Olha aí Olha que legal Olha que legal, gente Peguei um fraca aí Olha só que legal Essa turma estava tudo na frente da prefeitura Olha lá Se uniram bonita, hein Parabéns a turma Estão unidas mesmo Oh, que legal, que legal, 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 legal O dia favoreceu também, né Essa aí daqui da frente da prefeitura Aquela turma que estava na frente da prefeitura São essas aí, ó Não tem uma pista de skate ali também, você viu? Não Não Eles me entregam um cartão para ela Agora eu vou entrar aqui, gente, ó Eu vou entrar aqui, ó Vamos pegar outra avenida lá Mostrar um pouco de outro ângulo a cidade Aqui tem um coreto Lá da prefeitura Não tem um coreto e um outro lugar Tem um redoleto Vamos pegar aqui à esquerda Rua 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 R Viu como que é a diferença, gente, de uma avenida para uma outra? É assim, ó. Uma tem aquele Vuvuca e outras... Por que? Por saúde aí, né? Tem muito terreno aqui, gente. Tem como crescer muito aqui. Tem muito espaço esse município, tá? Pra quem quer morar longe da praia... Aqui, gente, olha essa padaria, ó. Essa padaria aqui, ó. Tá vendo? Aqui que eu tomei um café de manhã, ó. Um atendimento VIP. Simpatia total da madame ali. Será que entende de padaria? Dezenove anos, gente. Dezenove anos, gente. Tá vendo como é que é? Você quer ser profissional, gente. Treina, treino. Ah, pessoal, então é isso aí, ó. Aqui tem um fórum. Ó, o fórum tá aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Fórum. Então, se não ia mostrar pra lá, não. Só é só... É, vamos tentar, né, Natal? Pegar outra avenida, então. Ali no portal. Viu como é que se comporta a cidade, ó? Uma avenida tem aquele comércio concentrado. Assim você tem uma base bonita, né, elegante do município, tá, né? Olha o casal ali descansando, pegando o somzinho. Aqui é aquele portal que eu mostrei lá no comecinho, lá, ó. Ali na frente. Vou tentar pegar aqui, então, à esquerda. Voltar lá pra aquela região lá, né? Aqui o som fica de frente. É, só, só. Tchau. Os vasos de flor aqui, gente, imita uma panela de ferro, aquela que faz polenta. Aí, ó. Tá vendo? Essa aí, ó. As vasos, as lixeiras. As lixeiras, tudo ele tinha, tá, gente? Acho legal isso aí. Como eu fui numa cidade onde que... Que a... Era terra do vinho, e... E as plaquinhas eram um cacho de uva. E as lixeiras eram uma taça. Era uma taça. É. Interessante, né, Natal? Uma taça, as lixeiras. E as plaquinhas da rua, assim, o nome da rua, é... Era um cacho de uva. Beleza, tô... Já passei por aqui, tá, né? Isso aqui é a Rua Sete de Setembro. E aí, né? O que que é? Acho que comecei. Vou entrar ali na próxima. Vamos entrar aqui, então, gente. Pra ir na outra... Não, essa aqui não dá. Olha a casa antiga aí, gente. Bom, se 1923 estavam construindo uma igreja, né? Aqui, será que entra? Aqui, será que entra? Na rua? Rua Manoel do Boratele. Acho que não vai, não. Olha que bonitona aí, ó. John Kennedy. John Kennedy? É, Kennedy. Olha que legal, ó. Olha que estrutura boa que a cidade tem, ó. Tá vendo? Tem um passeio ali, não tem estacionamento, só do outro lado ali, ó. E aqui passam as bicicletas, né? E do outro lado tem estacionamento, bonitinho. Pessoal de blusa aí, gente. Olha aí, ó. Tá frio o negócio aqui, né? Não, não tá, não. Feia sorte. Abrace. Vamos à casa antiga aí, ó. De madeira. Era, não? De madeira. Esqueceu de uma coisa, né? Rua... John... John Kennedy. John Kennedy. Americano, né? Presidente dos Estados Unidos. Então, tá, pessoal. Nós vamos até ali onde está acontecendo a festa. Né? E vamos encerrar o vídeo, então. Não esqueça de dar um likezinho aí pro César aí, por gentileza. Aqui tem um buraco no asfalto. Ginásio, ó. Tem um ginásio de esporte aí, ó. John Bertoli. 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 Ó, aqui que tá acontecendo a festa, tá, né? Tem um miranda lá, tá? Vamos dar uma olhada. Ó, festa... Vizésima primeira festa da polenta. Olha só. São vinte festas já fizeram essa gente aí, ó. Tá? Isso aí eu tenho um vídeo separado, tá? Tá, querido? Por gentileza aí. Dá uma olhada aí, ó. Tá? É que ali tem música, tá, gente? Aí dá direitos autorais. Então tá entendendo por que que eu não vou ali? É só por isso, tá? É. Com certeza os vídeos que você fez do desfile e coisa, tu vai dar direitos. Tá, gente? Beleza, então. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o pessoal tá no estacionamento. Ok, então. Voltei uma hora que eu tava antes, no posto de gasolina. Aqui, ó. Quero ver pra hoje? Pois é. Beleza, então. Um abraço. Obrigado pela gentileza. Tô. Fui! 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 Fuuuui!